Eu ainda estive mexendo os pauzinhos e tal, mas infelizmente não foi possível. Mas a gente está aqui prestigiando, estou gostando muito, estou vendo o 50 aí, o time de Miguel é muito bom tecnicamente e tal. Ganhou o jogo, eu acho que no começo eles perderam muito o gol, no começo do jogo é sempre assim, né? Os caras tem que primeiro entrar no jogo, mas eles conseguiram, jogaram bem no segundo tempo e foi justo porque os caras realmente jogaram certinho. Agora temos o 50, temos os caras aqui de 4 dentro. Agora é o 40. Agora é o 40, né? O time aqui de Coelho Neto, com o time de Duque Bacelar. E vamos assistir, é a primeira vez que estou vindo assistir, domingo eu não vim. E vamos torcer para ter um bom jogo aqui e que vença o melhor, né? É isso aí, Jôzinho, agradeço aí a participação. Nós estamos aqui agora, daqui a pouco, transmitindo ao vivo na rádio web com a Tecfibra, a sua internet veloz. É aqui, Tecfibra, em Duque Bacelar, Coelho Neto, em toda a região. Eu te dou um bom jogo aqui. Pedro, 큰 jong, não vim para ter acesso à você, né? Eu devo tentar assistir, King Maria. Eu dei doors aqui é o melhor. Ei, senhor, não vim para ter feito certo pra fazer. Oeste aqui, portanto, aumenta tanta coisa toda. Então, nós anotações GO. Tchau, tchau. É isso aí, Roberto, cadê a escalação? Cadê nosso amigo Lola que trouxe a escalação aí pra nós, Lola? Alô, Lola! Vamos deixar aqui agora pra nosso amigo Lola fazer participação aqui, né? E aí nós vamos já colocar o pessoal. Atenção, Lola, Lola, pra negociar, né, doutor? Atenção, Lola, pra negociar, né, doutor? Que vão fazer o terceiro jogo nessa manhã gostosa de Domingão, aqui diretamente na Chopperia Beira Rio. É isso aí, o nosso amigo Lola tá ali já pegando as escalações. Lola que vai fazer agora a reportagem de ficha pra gente nessa manhã, agora desse jogo. Tivemos aí o Matabroca no primeiro jogo com o Ari Nunes, segundo jogo o Matabroca esteve aí comigo e agora vamos trazer o Lola, ele que vai trazer aí a reportagem desse terceiro jogo. É só lembrar que esses jogos são válidos aí pelo campeonato, primeiro campeonato de Fute 7 é do trabalhador, aqui diretamente é da Chopperia Beira Rio, ok? Muito bem, temos aí o time, são dois times de Coelho Neto que vai se enfrentar, pelo que eu tô vendo aqui agora. Pelo menos tô vendo jogadoras de Coelho Neto tanto em um time como no outro, mas já já a gente vai ter a confirmação de quais times estão exatamente no gramado aqui da manhã de hoje. Nessa manhã de hoje, diretamente aqui da cidade de Duque Bacelar. Bom, pra você que curte a gente, sempre em nome de Tecfibra Telecom, a melhor internet da cidade. Alô meu amigo Rogério, aquele abraço, muito obrigado pela companhia. Rogério ligado com a gente, ok? Ele que tá torcendo aí pelo melhor time de Coelho Neto, ele tá torcendo pela vitória. Muito bem, abraço pro Francisco, ligado com a gente. Alô Francisco, aquele abraço, muito obrigado aí pela companhia. É isso aí, são gente curtindo a gente e a gente agradece de coração pra você que tá ligado. Alô Francisco Silva, aquele abraço, obrigado pela companhia. Fala Mata Broca. É isso aí Roberto, vai entrar agora o time do Santos e do Vitória, né? Daqui a pouco agora nós vamos estar aqui na transmissão do nosso amigo Lola, né? Que vai fazer aqui a parceria com o Robertinho, né? Vou descansar meu golgão pra mais tarde, daqui a pouco também eu vou jogar, né? Ah, tô passando meus 40, viu Roberto? Muito bem, temos aqui, o juiz agora tá esclarecendo, antes de começar o jogo, onde pode entrar e onde pode sair. Muito bem. O juiz agora tá explicando claramente. Se você pudesse até levar o microfone lá, seria interessante, Mata Broca. Explicar aí direitinho. É isso aí, Roberto, tá explicado. É porque é o seguinte, eu vou explicar pro povo ouvir melhor, o jogador principalmente. Tá demarcado aqui, dessa linha de ferro aqui, dessa ferro, pra essa linha branca, Roberto, pra que um jogador só possa trocar, sair e entrar outro nesse espaço. Fora desse espaço, é cartão amarelo, porque ele saiu errado. Agora os velhos tinham 40, 50 anos, tava pra remediar, agora esses daqui são 40. Se não aprender, é porque não quis aprender, né Roberto? Muito bem, olha, o cara tem 50 anos, já tá no gramado, já há 10, 15 minutos jogando. Cansado barbaramente, ele vai ser substituído. Então ele quer sair, é onde, qualquer lugar que seja, mas não pode, né Garotinho? Tem que botar a regra, né? Se não tiver regra, o jogo não perde. Muito bem. Mas aí, daqui a pouco tem o time, o jogaço aí. Alô, meu amigo profeta, o zagueirão aí, os homens do ouro. Aí o Zé, tá ligado no jogo, daqui a pouquinho. É clássico, Roberto, aqui é clássico, tá vendo? Ok. O menino disse que o time é de duque, mas o time é quase todo de quando leva. É misturado. Ok, nós vamos exato, trazer. Só tem velho da cabeça branca aí, Roberto, desse time do santo, do santo. Tem um monte de velho da cabeça branca aí. Quarentões, hein? É o nosso amigo Darlan também, um abraço especial. É uma zaga boa ali, o Tite, né? Ah, certo. Então, só aguardando aí o Lola trazer as escalações aí das duas equipes, para que possamos tomar o conhecimento quem é quem, quem tá no gramado, quem tá no banco. O importante é que os dois times já estão posicionados ali no centro do gramado. Alô, Lola. Do lado direito aqui da nossa transmissão, tá ficando o time que está usando a camisa mais ou menos do Santos, parecida com a camisa do Botafogo também. Enfim, é o Santos mesmo o nome, né? Ok. É o Santos Futebol Clube, esse é o nome do time. E aqui do lado esquerdo... Agora, Roberto... É o Vitória, né? Os hábitos, os hábitos ali, os hábitos que vai apitar agora o jogo. É o Paulo Xavier e o Ronaldo. É os dois hábitos aí. Viu, Roberto? Fica ligado aí que os homens agora botaram... Já ensinaram, se pegar cartão malé, porque é que é mesmo, entendeu? Mas os homens já estão ligados no sistema. Alô, Lola. Faltando só a escalação dos times aí. Vai começar o jogo, a Zulola já já vai trazer as escalações aí dos times. Pra você que está ligado com a gente. Ok. Tem ali o Gabigol ali, ainda está no meio... É, da... No gramado. Ok. Está sendo retirado ali pra poder... Muito bem. Então, só o apito começa. Alô, Lola. Oi, garotinho. Por enquanto, agora vai sair a escalação entre Santos e Vitória. É o grande clássico, clássico das multidões. Vem aí o Santos com Egito, o grande goleiro. Número 3, Professor. Número 2, Magno. Número 18, Edvaldo. Edvaldo. Número 6, Darlan. Número 16, Valdemar. E número 7, Chica Polda. Esses são os titulares do Santos e da Routinho. E pelo Vitória vem... Neguinho no gol com a camisa de número 1. Capote com a camisa de número 17. É, Paulo Nascimento com a camisa de número 7. É, Sérgio com a camisa de número 8. Sandro com a 14. João com a 6. E 18 com a 2. José, garotinho. E o técnico é o... Aqui, galera. E, galera, você se liga na versão, se liga na consumers, se liga na melhor, se liga aqui no som da sua conquista do West. E a bola... Aí no som, aí da sua web rádio, levando a emoção pra você, a emoção do futebol, o futebol 7. Aqui aos quarentões, os dois primeiros jogos foram os cinquentões. O Paulo já levou uma pancada aqui, já sentiu. É falta de quem ali, Lola? Falta, falta a favor da equipe do Vitória, garotinho. É falta e é penalidade, garoto. É pênalti. Então tá, primeiro pênalti a ser marcado aqui para o time do Vitória. Para a cobrança tá chegando ali o camisa número 14, o Sandro. O Sandro, camisa 14, vai partir pra bola. É ele e o Edilson. Vai ser autorizado. Logo no comecinho do jogo, já é pênalti. Já é pênalti. Aí pro time do Vitória, foi autorizado, partiu pra bola, bateu e vai gol! Gol do Vitória! De pênalti, foi ele! O Sandro, camisa 14, botou, guardou no fundo do barbante, Lola. Isso mesmo, garoto. Ele colocou lá em cima da meta do goleiro, Edilson, que não deu pra ele, garoto. Foi lá em cima e colocou no ângulo, garotinho. Esse cara é um fenomenal, bateu de perna esquerda, garoto. Chegou batendo, a bola entrou, gol! Gol do Santos! Quem chegou batendo foi o Chico Polda. Botou no fundo do barbante, tudo igual, Lola! Exatamente, garoto. Chico Polda é aquele centroavante que, quando a bola chega na área, ele bota pra dentro, garoto. É muito bom jogador! Muito bem, bola no céu novamente, que vai conduzindo aqui ao time do Santos. A bola sai, é bola do Vitória. A lateral vai ser cobrada, a bola foi tocada na frente, subiu ali o Antônio José. A bola sobrou, faltou atrás ali, com o professor. O professor, só é professor mesmo. Ok, botou na frente ali, chegou o goleirão, segura o goleirão do Vitória. Já com responsabilidade, ele já tocou ali pro Sérgio. O Sérgio já virou o jogo lá pro Paulo, lá pro lado do Canhoto. Botou no chão, Maricota, ajeitou, voltou, tocou ali, mais atrás ali, novamente, tocou pro Sérgio. Vai rolando aí pro time do Vitória, tudo igual, tudo igual até agora. A bola foi tocada por último ali, pelo jogador do Vitória. A bola sai a lateral, né, Lola? Isso mesmo, garoto, resvalou, deu tapa e ela resvalou, garotinho. E é lateral a favor da equipe do Santos, o garoto. Ok, bola no chão, bola rolando novamente aqui pelo Santos. Quem vai conduzindo por aqui é o time do Santos com o Magno. Botou na frente ali a bola, sai. Quem vai pro lateral é ele. Ele é o Darlan. Ele já cobrou, botou na frente, sobe de cabeça. Ali, de qualquer maneira, o capote. Botou pra fora, Lola. Exatamente, ele deu um cucurucu na bola e jogou pra fora e já Darlan na cobrança, garoto. É gol, Darlan tentou bater, a bola saiu pela linha de fundo. Saiu pela linha de fundo, a bola sai. É bola aí do time do Vitória. Tudo igual. Gol de Sandro de pênalti para o Vitória. Ali no comecinho do jogo, empatou o Chica Polda. É o Chica Polda, Lola. Isso mesmo, o grande centroavante é veterano, quarentão, mas joga muito, garotinho. Aqui é os quarentões. A gente lembra que os cinquentões foi quem fez os primeiros dois jogos. E aqui é os quarentões. A bola no chão, bola falando tocada ali. Ajeitou, ficou com o Sérgio. Vai conduzindo a maricota. Tocou, rolou. Bola sobrou com o Alessandro, com o Sandro. Boteu ali, tocou na zaga. O professor ainda caiu, botou pra fora. É lateral. Antônio José para a cobrança, tocou pro Sandro. Parou ali. Porque tem um jogador aqui do Santos caído, né, Lora? Chica Polda assistiu a pancada no cotovelo, garotinho. E tá lá o Paulo já, que atleta, é parceria, é companheirismo. Chica Polda, mas já tá levantando. Ah, parece que tá tudo bem, garotinho. Ok, a gente avisa a galera do som aí da churrascaria. Do Vitória, que esses dois times tão jogando muito, muito bem, garotinho. É jogão de bola. É Duque, é Duque e Coelho Neto, por sinal, garotinho. Ok, galera. Aqui você curte, aqui você curte o som da sua web conquista. Bola no céu novamente pro time do Santos. Chegou ali o Antônio José no combate. Chegou o Darlan, chegou o Antônio José. Melhor pra ele. Antônio José vai conduzindo. Fez o corte. Afasta de qualquer maneira. Ali a zaga, ali do time do Santos com o Magno. Bateu nela, a bola vai saindo lá pela lateral. Lateral, bola pra cobrança, tá o Paulo. Ele botou na frente a maricota pro Sandro. Matou ali no peito, ali. Já ajeitou, botou na frente. Lá vai descendo o Santos. A bola foi tocada. Chegou o Neguinho. E segura com tranquilidade. Já rolou pro Sérgio. O Sérgio já tocou, curtiu ali pro João. O João voltou aqui a bola. Tocou na frente ali. Corta de qualquer maneira. Afasta o perigo aqui a zaga do Santos. E tá tudo igual. Tudo igual até agora. Um a um. Aqui aos quarentões. A bola foi tocada. Quem amortece é o professor. Deixou pro Darlan. Dominou. Ajeitou. Virou o jogo lá pra direita. Vai descendo em velocidade. A bola foi tocada. Retomou Vitória com o Sérgio. Pisou na bola. Lá vem ele. Conduzindo pro lado direito. Fez o break. Fez o corte. Tentou. Chegou cortando aqui de qualquer maneira. O craque número 16. Cadê ele aqui? É o Sissi. É o Sissi. Botou pra fora. Mas a bola já tá de força novamente. O Vitória. Quem tá com ela é o Sérgio. Ajeitou a bola. Levantou a cabeça. Tentou virar pro Paulo. Ajeitou a bola. Sobrou. Ficou no meio com o Santos. O Santos vai cortando ali. Chegou o Sandro. Fez o corte. Chegou o Antônio José. Brigou. Tomou. Ajeitou. Vai descendo. A maricota. A bola vai sendo conduzida. Tocou pro Antônio José. Tava trocando aqui o nome dele, né? Ele é o Valdemar. Valdemar. Tá certo, Lola? É que eu tava trocando aqui o Vitória. Por causa dos lados aqui. Trocando Vitória com o Santos. Isso. Exatamente, garotinho. É o Valdemar, que é o camisa 16 aí do Santos. Vai descendo novamente. Aí o time do Santos. Vai descendo lá pro lado direito. Vai descendo conduzindo. A bola foi jogada no meio. Afastou ali a zaga. A bola sobra novamente. Aqui pro time do Vitória. Era o Sandro. Ele tocou nela, mas ele se embananou. A bola sobrou com o Santos novamente. Quem bate é o Chico Polda. Ficou com o goleirão. Já virou e entregou pro centro ali. Ele ajetou a bola. Botou no chão. Tocou na frente. Chegou o professor pelo Santos. Corta. Bota pra fora, Lola. Tira de qualquer maneira o professor, que ele não quer saber de brincadeira, garotinho. É bola pro mato, que é jogo de campeonato, garoto. No oferecimento de Tecfibra Telecom, a melhor internet da cidade, Tecfibra Telecom. Você curte Tecfibra Telecom. A melhor internet da cidade é Tecfibra Telecom. E a bola não para. Quem tá conduzindo é o time do Vitória com o Paulo. Ele já ligou pro Antônio José. Chegou o professor. Cortou. Botou pra fora. Lateral. Sandro já bateu. Botou lá pro Antônio José. Tentou ali. Chegou cortando. O Magno botou pra fora. Sem brincadeira, Lola. É zagueirão. Conheço. Joga muito, garoto. Quero abraçar ele que tá curtindo a gente aqui na Rádio Web, garotinho. Ele, nosso parceiro, um dos maiores lovatores de vaquejada da região. Grande Mazinho. Também curtindo a gente, garotinho. Legal, galera. Olha aí, se você quer gravação de comerciais, procure o Audio Estúdio Silvio Gomes. Encolho Neto, na Maréção Castelo Branco. Ligado com você. Alô, Silvio. Aquele abraço. Vamos lá. E aqui a bola não para. Quem conduz ali é o time do Vitória. É o Sandro. Ele já rolou pro Sérgio. Se preferir, rola pra direita aqui. Ele rolou. Tocou aqui a bola. Quem tocou nela foi o Neguinho. A bola sa... Aliás, quem tocou nela aqui não é o Neguinho. Toda hora eu tô aqui tentando confundir o Santos com o Vitória. Agora matou no peito ali o Derlan. Botou a bola no chão. Ajeitou, puxou pra esquerda. Ajeitou, tá na área. Perigoso. Chegou batendo ali. De qualquer maneira, a bola sabra. Ajeitou pro Sérgio. Chegou o goleiro. Segura com tranquilidade. Ô, Lola! Ok, vamos lá. Vamos conduzindo a bola. A bola botou no chão. Bola tocada. Aqui rapidamente. Quem tá de força é o Magro. Aqui pelo Santos. Tocou pro Derlan. Ajeitou a bola. Botou no chão. Levantou a cabeça. Aí o Derlan. Puxou pra direita. Puxou pra esquerda. Ajeitou. Tocou no meio. Voltou. Tá sendo agarrado ali de qualquer maneira. Ali o juiz que não aconteceu nada. Mas é falta. O Paulo abraçava ele o tempo todo, né? Isso, garoto. Isso. Em cima do lance, o juizão foi lá, marcou a infração. Tá aí o Paulo Nascimento fazendo suas ponderações. Mas o juiz, em cima do lance, marcou a infração. Quero abraçar também quem tá curtindo a gente. Ele é nosso grande parceiro. JF Produções e Eventos. Tá lá, garotinho. Ele que faz a festa, garoto. Ok. Chegando para a cobrança da falta por ali. É o craque número 16. Esse é o Valdemar. Tá ali posicionado para a cobrança. O Derlan também tá por ali. É bola perigosa. Lá para o goleiro Leguinho. Que tá lá. O Derlan tá ali posicionado do lado esquerdo. O Valdemar tá do lado direito com a camisa 16. O Derlan com a camisa 6. Aí do Santos. Ok. Vamos lá. Bola vai ser levantada ali na área. Bola vai ser levantada na área ali do time do Vitória. Quem parte para a cobrança. Tá o Derlan e tá também o Valdemar. Vai ser autorizado aí pelo juiz. Vamos esperar saber quem é que vai bater a falta. É perigo. É perigo porque vem ali frontal ao gol do Neguinho. Ele tá lá preocupado. Já marcando ali a posição da barreira. E tá esperando aí pra ver quem é que vai cobrar a falta. Ok. Entrando gente nova. Aí no time do Vitória. Entrando o Miranda. Camisa número 4. Miranda tá entrando por ali que é bem alto. Vai lá pra marcar. E vai para a cobrança da falta. É o Derlan. O Derlan camisa número 6. Vai ser autorizado. É craque. Ele vai bater de pé na direita. Atenção. O Neguinho botou 3 homens na barreira. Vai ser autorizado. Autorizou. Puxou ali o Derlan. Ajeitou. Vai bater. Bateu. Explode na barreira. E a bola ainda sobrou. Lá pro lado direito. Ali com o jogador que era o Edivaldo. A bola sai e ganhou em escanteio. Né Lola? Exatamente em escanteio. Já foi cobrado o Erotinho. Ah cobrado. A bola ficou atrás aqui com o Magno. Jogou na área novamente. É brigando. Foi derrubado ali. Caiu dessa vez. Aconteceu. Se jogou. A bola vai ser tocada na frente pra o Antônio José. Chegou o professor. Tomou. Corta o Egilson. Bota pra fora. A bola vai ser tocada lá pro lado direito. Aí do time do Santos. Quem tá com ela é o Valdemar. Esse já tocou rapidamente a bola. Ali pro Kaki número 7. Botou na frente ali a bola. Jogou ali. Voltou pro Egilson novamente. A bola foi lançada novamente aqui no meio. Quem conduz aqui é o Magno. Ele tocou pro Darlan. O Darlan voltou. Novamente o Magno. Ajetou. Pisou na bola. Por Darlan. A bola saiu lá lá. Ele tentou colocar ela por Darlan. Mas ele colocou. Não foi o três dedos. Botou os dedos tudo de novo. E ela saiu em linha de fundo, garotinho. Ok. Bola no som novamente com o time do Vitória. Quem tá com ela é o Sandro. O Sandro pro Miranda. Ajetou. Virou o jogo aqui pro meio. Quem bate nela é o time do Vitória. Com o João. Ele já tocou pro Antônio José. Pisou na bola. Escorregou. Fez o breque. Fez o corte. Ainda o Tom José. Foi empurrado. A bola sobrou com o professor. Esse já virou o jogo lá pro lado direito. Aí do ataque do time do Santos. Já virou aqui pra esquerda. Aqui pro Darlan. O Darlan virou pra direita novamente com o Chico Polda. O Chico Polda. O Chica Polda. É Chica mesmo, né? É Chica Polda mesmo? É Chica Polda. O nome do craque é Chica Polda. Ah, tá. É Chica Polda. Então vamos lá. Bola no seu. Lá vai sendo conduzida novamente ali o time do Santos com o Valdemar. Ele botou na frente ali. Quem tá de posse é o Chica Polda. Botou no seu. A bola explodiu ali no Miranda. Saiu. Lateral. Lateral bola pra cobrança tá o Miranda. Ele já botou ali nos pés ali do professor. Esse dominou a bola. Botou no meio aqui. Rapidamente chegando. Corte o corte ali. Ganhou. Recuperou o time do Vitória. A bola foi lançada pra Antônio José. Tá livre. Vai bater. Explodiu em cima do Magno. E a bola vai se perdendo pela lateral. Oh, lá lá. Mudança, garotinho. Mudança. Entra Cici com a camisa número 16 na equipe do Vitória, garoto. Que beleza, que beleza. Que beleza. Que é o futebol sub. É o sub-quarentão. Sub-quarentão pra você. É só menino novo. Mas antes tivemos aí os cinquentões. Vamos lá. É fute sete. Diretamente aqui da superia Beira Rio. Aqui direto de Duque Bacelar. Ao vivo e a cores. Através do nosso Facebook. Oh, Lola. Beleza, garotinho. Lá em São Paulo tá assistindo o nosso grande jogão aqui, meu. Transmitido ele. Assis. Assis Francisco. É, curtindo a gente. Lá em São Paulo, garoto. E também tem, é, ele. O Rogério Barros. Também curtindo a gente. José Barroso. Também curtindo a gente, garotinho. E Domingo Andrade, meu garoto. Ok, bola tocada pro Edivaldo. Edivaldo botou ali na frente. Ali vai bater. Gol. Gol. Do Santos. Uma troca de passe de Edivaldo. E o Valdemar. Que completou. Botou pro fundo do barbante. Aos dezesseis do primeiro tempo. Agora dois. Aí para o Santos. Um para o Vitória. Oh, Lola. Uma troca de passe muito boa. Aí foi envolvida a zaga da equipe do Vitória. E Valdemar só teve a compatibilidade de jogar lá pro fundo da rede, garotinho. Ok, vamos lá. Edivaldo já batou no peito ali, batou no chão. Valdemar, esse já marcou um gol. Ele botou aqui pro Edivaldo novamente. Pediu bola ali no meio. Ajeitou. Chegou cortando ali. Corta de qualquer maneira o Sissi. Esse já botou pro Chiquinho. Ajeitou a bola, pisou na bola. Ele voltou pra Lussandro. Lussandro vira o jogo lá pro Paulo. Pra um lado, canhoto do ataque do Vitória. Vai descendo o Vitória. Vai perdendo pelo placar de dois a um. Olha aí. Bola no chão. A bola sendo tocada aqui para o time do Vitória. A bola foi tocada pro Chiquinho. Tentou, virou o jogo pro Sandro. Pro lado direito lá. Passou por um. Vai bater. Jogou no meio. Ajeitou pro Sissi. Ajeitou pro Chiquinho. Falhou. Chegou o Chiquinho de novo. Mas a bola saiu, Lola. O Chiquinho se pega aquela primeira vez. Tinha indo pra lona, né, garotinho? Pois é, garoto. Ela caiu na perna que não era boa. A direita. Depois ele puxou pra esquerda. Quando ele deu o biquinho. Aí foi interceptado, garoto. Quem tá curtindo a gente aqui é ele. Meu parceiro é Mimi. Ele, garotinho. Mimi 2024. Curtindo a gente diretamente aqui. Dá o M, garotinho. Ok, garoto. Tec Fibra Telecom. A melhor Tec Fibra. A melhor internet da cidade através de fibra. Lola vai descer no centro novamente. Chegou ali de cobertura. Lhe bateu. A bola sai. Saiu o Pela ali de fundo com perigo. Quem chegou batendo nela ali foi o craque número 20, o Badu. Oh, Lola. Joga muito. Ele sobe muito. Se brincar, ele é o cara, meu garoto. Ok, bola rodando, matando o peito aqui. O Paulo botou no chão. Maricota levantou a cabeça ainda. O Paulo com ela fez o curupio, fez o corte. Vem conduzindo aí o Vitória. Ele voltou um pouquinho atrás pro Gasolina. Ajeitou. Virou o jogo lá pro Paulo, lá pra lá canhota. Lá vem o Paulo com ela. Aliás, é o Miranda. Agora sim, é o Paulo. O Paulo pegou a bola, botou, entregou pro Sissi. Ajeitou, pisou na bola. Tem livre aqui o Chiquinho pro lado direito. Pisou, voltou. Chegou batendo o craque número quatro, Miranda. Mas a bola ficou tranquila. Lá pro Edilson já tá em jogo. A bola sai. Tá pera. Tem mudança. Sai Valdemar. E entra Zé Valdemar. E entra Zé Valdemar. Portanto, sai Valdemar. E entra Zé Valdemar. Camisa de número oito. E falta em cima do lance. Tá aí. Em cima do Chiquinho. Camisa dez. Que tem cobrança. Tem cobrança. É... Tiro frontal. Para a fita bela do goleiro Egilson Garotinho. Ok. É falta perigosíssima, meu garoto. Ok. Cobrança ali de falta. Quem vai bater nele é o Paulo. Lá pro lado direito do ataque aí do time do Vitória. Dois a um até agora para o Santos. Lá vai o Paulo. Partiu pra bola de pé na direita. Bateu. Subiu demais. E foi parar lá na superia. Tá com vontade de tomar uma bola, né Lola? Isso mesmo, garoto. Ele foi com muita sede ao pote. Bateu forte. Ela passou muito por cima da meta do goleiro Egilson, meu garoto. Ok. Bola no chão aí novamente. Tocada aqui na frente aí pro time do Santos. Quem tá de posse é o número oito. É o Zé Vandro. Esse entrou agora, né garotinho? Ok. Vamos lá. O Darlan que tá com ela vai conduzindo. Tocou mal. Quem recupera o time do Vitória é com o Paulo. O Paulo pro Sandro. O Sandro pro Chiquinho. Pisou na bola. Voltou pro Gasolina. Tá do lado o Canhota ali. Bateu. O Egilson segurou com tranquilidade. E já repõe o jogo. Ele tocou pro Darlan. Chegou de qualquer maneira. Cortou no Sandro. Ficou com o Chiquinho. Pisou na bola. Fez o break. Bateu de pé na Canhota. E o Egilson segurou. Esse já rolou rapidamente a bola. Aqui pro jogador com o Edvaldo. Esse botou. Virou pro meio. Lá pro lado direito. Conduzindo o time do Santos. Voltou com o Zé Vando. Ajeitou pro Badu. Chegou batendo em cima. Prensado. Ainda voltou. Sobrou o pé do Edvaldo. Bateu na trave. Voltou pro Badu novamente. Mas a bola foi tirada. Aí pela zaga. A bola voltou ali com o Magno. Chegou o Miranda. Bateu o Badu. Explodiu. Saiu. Olha lá. É um bate rebate muito forte. Badu foi lá. Bateu muito forte. E foi desviada. E saiu para a linha de fundo. E é escanteio para a equipe do Santos. Cobrar meu garoto. Você se liga da emoção. Se liga. Na melhor. Você se liga. Aqui na Web Rádio. Oferecendo o melhor pra você. Entrando gente nova no Vitória, Lola. Exatamente. Sai Sandro. Camisa número 15. Entra a camisa de número 5. Para a equipe do Vitória, garoto. Antônio. Ok. Vamos lá. Você se liga na emoção. Se liga aqui na Conquista Web Rádio. Diretamente aqui da choferia. Choferia Beira Rio. Alô, cima. Aquele abraço, garotinho. Alô, secretário de esporte aqui de Duque Bacelar. Aquele abraço. Obrigado pelo convite. Nós estamos aqui ao vivo pra todo o Brasil. Aqui no som da Web Conquista. A bola tocada novamente pelo Sandro. Aliás, pelo Darlan. A bola ficou ali. Sobrou com o Chiquinho. O Chiquinho rolou pro Sissi. Ajeitou. Pode bater. Limpou. Vai bater. O Magno na frente. Ele pode tocar. Puxou pra canhota. Bateu. O Egilson segurou. Com tranquilidade, Lola. Bateu muito forte com a perna esquerda. Mas Egilson firme. Fez a defesa. E já tem vitória. No jogo, Garotinho. Ok. Vai descendo aqui o time. O Antônio. O Antônio tocou lá pro Paulo. Lá pro lado do canhoto. Pisou na bola. Voltou atrás. Ponto pro Chiquinho. Tentou tocar na frente ali. Tocou nas pernas ali do professor. Saiu a lateral. Ele tentou. Bateu no peito ali. O Darlan. Deu um chutão nela. Afastou o perigo. Amortenseu aqui o Miranda. Ajetou. Lá vai Miranda descendo. Tentou. O Edivaldo tocou nela. A bola sai. O Lola. Garotinho já tem mudança pelo time do Santos. Entra Miguel com a camisa de número nove, Garotinho. Ok. Lá vai descendo aqui o Badu. Pelo lado do canhoto. Puxou pra canhota. Fez o breque. Fez o corte. Ajetou. Bateu de pé na direita. E ela subiu demais. Que jogada, hein, Lola? Ele tentou dar aquela pancadinha de curva. Mas ela não pegou certo, Garotinho. E foi pra fora, meu garoto. Muito bem. Vitória que tá de posse. E tá conduzindo aqui pelo lado do canhoto. É o time do Vitória. A bola foi retardada. Aí pro jogador do time do Vitória. É o treze. É o treze. Cadê ele aqui? Deixa eu ver o nome dele aqui do treze, Garotinho. Ah, tá aqui. É o Gasolina. Quase joga de bandido, Garotinho. Pois é, rapaz. Mas aí a bola saiu. É bola aí do Santos. O Santos que tá indo pra cima. Tá indo pra cima. Bola levantada. Sobrou na área ali. Na trave. Na trave. A bola do Zevando. Quase que entra, Lola. Ele foi com uma grande convicção. Bateu firme de cabeça. E ela explodiu na trave, Garotinho. Olha a tocada pelo Miranda. Tentou tocar pro Ceci. Não pegou. Foi forte demais. Ficou com o Edilson. Ele já botou na frente. É o Darlan. Amorteceu. Tá na área. Ajeitou. Passou. Bateu. Passou por cima. E na trave. Que jogada, Lola. Esse Darlan é uma pintura, garoto. Ele puxou pro lado esquerdo. E deu aquele toquinho fenomenal. E ela triscou no travessão, garoto. Ah, vai lancendo novamente o time do Vitória. Chegou o Ceci no combate ali. Recupera. Melhor pro time do Santos. Chegou na cobertura do Miranda. Tomou pro Gasolina. Gasolina tentou ligar. Que com o Ceci não deu certo. Saiu. É lateral. Lateral bola. É o Zervando para a cobrança. Já cobrou. Ele botou no meio. Voltou pra ele novamente a bola. Pisou no chão. Voltou mais um pouquinho ali a bola com o time do Santos. Que é o Badu. O Badu virou pro Darlan. Chegou na cobertura do Miranda. Virou para o Vitória com o Miranda. O Miranda botou. Entregou pro Gasolina ali. Chegou brigando ali. O Darlan ainda recupera. Ajeitou. Passou. Lá vem Darlan. Sassaricou. Jogou no meio. Virou pro Zervando. Vai bater. Bateu. Entregou ali na frente. Ali. Ajeitou. Quem vai chegando é o time do Santos. O time do Santos que está de posse da bola com o Zervando. Ele botou na frente. Chegou ali o Paulo. Acaba com a festa. Chegou o Zervando novamente. Virou pro Darlan. Foi mal. Saiu. Lá pela lateral. Lola. A equipe do Santos está muito aguerrida. Está indo para cima da equipe do Vitória. Com força total, garotinho. Quem está por aqui é ele. O dono da Emporio das Carnes, garotinho. É carne barata. É peixe barato. Está aí. Quem quiser comprar peixe barato, procure o Bobby Gol, garotinho. Ah, vai descendo novamente o Vitória. Era com o Sissi. Chegou a cabana da festa. Ali a zaga. A bola foi jogada na frente. Novamente fica com Vitória com o Nonato. Ajeitou o Nonato. Pisou na bola. Ficou sem opção. Ainda está com ele. Tentou. Bateu. Explodiu no Magno. Sai. É lateral. Lateral bola. Pela cobrança tal. Gasolina. Ele já cobrou. Levantou na área pro Chiquinho de peito. Tragou pro Sissi. Ajeitou. Está na área. Voltou ali pro Nonato. O goleiro defende. A bola vai ser pé dele saindo pela lateral. Que jogada do Vitória agora, hein, Lola? É goleiro que tem reflexo, garoto. Porque aí foi um tirombaço. Ele foi lá, tirou com a mão esquerda, garotinho. Já tem mudança no Santos, garoto. Entra Ivanildo pela equipe do Santos, garotinho. Ok, garotinho. Você se liga na emoção. Se liga na melhor. Final de primeiro tempo, Lola. Final de primeiro tempo. Grande jogo. Duas equipes, por sinal, jogando de igual pra igual. É só grandes atletas, ex-atletas praticamente profissionais. Que como o Darlan, Cici, Sandro, essa turma boa que vieram aqui fazer esse grande campeonato. Então, estou de parabéns às duas equipes. E também, é, é, gasolina. Grande crax. É jogão pra ninguém botar defeito, Roberto. Ok, galera. Aqui é o primeiro campeonato. Campeonato do trabalhador, diretamente da choperia Beira Rio. Alô, meu amigo Sima. Aquele abraço. Muito obrigado aí pelo convite, garoto. Estamos aqui ao vivo pra todo o Brasil. Nesse jogão dos quarentões. É um jogo mais rápido, né, garoto? Um jogo mais veloz. É muito rápido esse jogo, é muito rápido. Eles andam muito no campo. É diferente da gente de cinquentão. Mas, as duas equipes jogando muito bem, por sinal, estão dando exemplo. Desde os dois jogos do cinquentão, é, a criançada, a juventude, podem vir assistir. Porque estão dando exemplo. Estão jogando leal, com lealdade, sem pancadaria. Porque, é, o futebol e o esporte se faz com alegria e se faz com seriedade. Não é isso, Roberto? É isso aí, meu amigo Lola. Rapaz, você tá bem, hein? Mas o jogo é duro, hein? A gente já sabe como é que... Vem, meu amigo Lola. Vamos mandar uns alô pra galera que tá ao vivo, né, meu filho? É, o alô pro Assis, o Francisco, de Jataí também, do Goiás, né? Tem o Assis, que tá em São Paulo, na capital, garotinho. É, o Edson Souza Lopes. Jataí, Goiás, o clima tá ótimo pra tomar uma gelada. Ele tá dizendo aqui, meu amigo Lucas do Sarney. Esse é o cara. Vai lá, meu amigo Lola, vai dar uma voltinha, pode ir lá. Traga aquela água geladinha, aquela geladinha pra gente tomar, viu? Um alô pra galera que tá online com a gente, tá bom? Então, só dizendo aí que daqui, mais tarde, quem vai tá no jogo é o Matabó. Com o time do Quatro Rodas. Alô, meu amigo Agildo, um abraço especial. Daqui a pouco, a Quatro Rodas vai tá em campo. Apenas você só aguenta como jogar mais, como jogavam antigamente, né? Porque esse rato velhinha, passei dos 40, bucho grande. Eu não sei o que é isso, se é muita farinha de puba ou é gelada demais. Eu tô igual o Darlan. Jogando demais, todo dia. Um abraço especial pra toda a galera que tá ao vivo, né? Você que quer comprar uma internet de verdade, venha pra Tecfibra. A Tecfibra é o melhor canal de internet da região. Você vai ter o menor preço e a melhor qualidade de internet. É com a Tecfibra. do meu parceiro, aí, o Roberto Lima, que tá sempre ligado. Obrigado. 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 Muito bem, galera, tudo pronto? Já para o segundo tempo do grande jogão, por enquanto, tá dando o Santos. Vai vencendo o jogo pelo placar de 2 a 1. Primeiro gol foi feito aí pelo time do Vitória, que foi lá de pênalti com o Sandro. Depois veio o empate com o Chica Polda. E, logo em seguida, o Valdemar, aos 14 do primeiro tempo, foi lá 2 a 1 para o time do Santos. E aqui a bola já rola para você novamente. Você ligado com a gente, ligado com a emoção. Aqui é Futset. E aqui... Quarentões. Os quarentões aqui em campo. Olha a tocada. Aqui foi o Sandro. Sandro para o Miranda. Miranda vai jatando a bola. A bola é no peito ali para o campeão do Rio. A bola é surpreendido, viu? Olha o peito do Miguel. Foi uma balaça, hein, o Lola? O Lola! Onde está? A CIDADE NO BRASIL